Música Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui pra vocês galera Dessa vez pra mais um episódio na série Random Class gurizada Então estamos aqui na tela do PC pra gente sortear nossa classe aqui no Random Class Pra gente ver o que a gente vai tirar né cara E você que vem pedindo Black Ops 2 pro canal, eu sei que eu tô devendo pra vocês Mas eu vou voltar a trazer vídeo, inclusive hoje a tarde provavelmente esteja mais um vídeo de Black Ops 2 aí no canal Então você que gosta de B2 já vai deixando o seu like Vamos gerar nossa classe aqui Vamos ver o que a gente vai arrumar pra hoje Random Class Generator Eu sempre mostro essa parte do PC pra vocês verem o que eu tô tirando na classe E você que quiser fazer um Random Class você também possa fazer né cara Então está aí nossa classe de SMR Ó, dessa vez tem Ah, o... Esqueci o nome desse perk aqui mano, faz tempo que eu não jogo B2 Então vamos lá galera, tá aí a nossa classe Estamos aí com EV, War Machine e AGR A classe não tá tão ruim, só falta um estoquezinho maroto aqui ó SMR com radar e laser vai ser show galera Então eu vou dar aquele leve cortezinho maroto Vou chegar lá na tela do Play 3 Quando eu chegar lá eu volto beleza Aguardem aí Voltamos aqui gurizada, já estamos aqui na tela do Play 3 Molecada, estamos aqui com a nossa classe feita Eu tinha falado aqui com o EV mas na verdade era um monte de resposta né Eu tava viajando Mas beleza, estamos aqui com tudo pronto Então vamos dar mais aquele cortezinho Vou procurar a partida Quando eu achar eu volto beleza Aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa wait Cara, vamos ver se vai estar no começo aí pra ver o que a gente consegue arrumar Vamos lá gurizada, vamos lá Boa, um kill, vamos, vamos, vamos molecada Vou pegar o primeiro aqui ó Ih, assistência Vocês tão vendo minha mira não tá muito boa galera Eu falei pra vocês no último vídeo Que fazia tempo que eu não jogo e realmente faz cara Eu fiquei aí na praia e não joguei mais BO2 Inclusive tinha alguns inscritos me cobrando Eu gravar BO2 e jogar BO2 Mas eu mesmo não tava jogando porque não tava muito afim tá ligado E tava naquela época que tava bugado o BO2 Tava andando lento e pá Parece que agora não tá Vamos ver se o bug volta ou não né cara Pra quem não sabe o BO2 tava bugado Tipo tava os carinha andando lento tá ligado Eu achava que era hacker pra falar a verdade Não que era um bug Mas vai de cada um Cadê os caras Vamos tocar isso aqui lá Então faz muito tempo que eu não jogo cara Por isso que a mira tá uma merda Vamos tentar pegar alguém pelas costas Que eu quero pegar a GR véi A meta aqui é pegar um AGR E eu não matei aquele cara Ó deu assistência mano Deu assistência tá bom Vamos descer por aqui O cara ali véi Boa Time Um wavezinho pra ajudar o tio Messi Olha aqui véi Caralho Caralho Soltei o ativante pra ajudar o time hein Minha mira realmente Minha mira realmente não tá muito boa Vou pegar o cara aqui Ai não Ah velho Eu não prestei atenção no AVE cara Se esbarrar um mano Eu quero pegar a GR véi só isso Só que minha mira não ajuda Matei Boa Vamos tentar pegar o vagabundo que tá aqui Matei Tá passando uma Vamos matar esse cara aqui mano Morre Filha da mãe Boa garoto Vou tocar a granadinha aqui Eu não costumo usar a granadinha mas Já que tem Vamos usufruir Olha o lag Olha o lag meu garoto Aquele cara tá alagado Vamos tocar mais uma Boa Soltou a EV não Deixa o CR Morre Morre Que mira ruim mano Que mira ruim Que mira ruim Vamos recarregar Vamos com calma Vamos com calma Bante de resposta em cima Bante de resposta Tem um cara aqui em cima Olha o cara lá véi Olha o cara lá Tem mais um Mata 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 Boa Boa Ai Tem um cara nas costas Não Ai caralho Eu tô muito ruim velho Meu Deus Fiquei camperan E eu tô 4 barra ainda A conexão não tá muito boa nessa sala Eu tô 4 barra Não sei como Vamos fazer o seguinte Eu vou atirar aqui E aquele otário vai vir de lá Ah eu não sei né cara Os caras são muito camper Vamos matar esse cara que tá aqui Ih ele vazou Ainda dá tempo de pegar a GR O problema dessa classe É que ela tá Ela tá sem estoque O cara me trollou Matei ele camperando Ele voltou pro mesmo lugar Vamos lá Mesma estratégia Ele deve ter botado o Balsy Bat aqui Vamos ver se eu vou dar um tiro aqui Ele vai vir cara Certeza Se ele vir pro outro lado Eu vou morrer Vamos com calma Vou tocar a granada lá Vamos lá Matei camper Trouxa Ah tem outro Caralho Tá de inserção tática lá velho Ai meu Deus Matei Caralho O cara tava de inserção tática mano Esse aí me trollou velho Na moral cara Ainda dá tempo de pegar a GR Ainda dá tempo velho Só que minha mira não tá me ajudando Eu preciso pegar 11 kills Pra pegar a GR É acho que não vai dar mais tempo É galera Dessa vez não deu muito certo Eu tenho que voltar Jogar Ai PO2 Cara faz Eu não tô me dedicando muito Então por isso que eu tô me Fuebendo aqui Vou tocar isso aqui lá Tô dando umas lagadas Nessa partida Eu já tinha até passado A parede já Aquele Yeshter Não sei o que King of Roxy Vamos varar Vamos varar aqui Vamos tocar uma granada agora Aqui pega alguém Pegou um Vamos tentar pegar o cara lá Matei Tem um cara aqui Não tem Opa Tem sim Vamos lá Guisada Gente já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostar Já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar A ligação do vídeo do canal Deixa um comentário Deixando nesse episódio Esse cara tá com a inserção tática Lá em cima Que eu tô ligado Ele vai tá mirando aqui Ó Entra pulando Não tá com a inserção tática Dessa vez Cadê o cara Acho que ele vai vir aqui Ai Se matou Suicídio Chupa aí seu trouxa A final kill é nossa galera Já que a gente não jogou tão bem assim A final kill é nossa mano A final kill é nossa Cadê o cara Matei seu trouxa Eu queria dar final kill nele Mas Ele virou Não Eu ia ficar parado ali esperando Ih Falta 3 2 kill mano 2 kill Gurizada 2 kill O cara tá deitado lá Falou que a nossa Chupa Zé 23 barra 6 A partida tá um pouco lagada Galera Confesso pra vocês Que a mira também não tá muito boa Então tá aí galera Vocês estão vendo Tendo umas lagadinhas aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de BO2 Infelizmente hoje Que eu não consegui pegar O streak né mano Que é sempre a meta Da nossa classe Dessa série na realidade Além de jogar com uma arma zoada Que o random class Oferece para nós A gente também consegui pegar O streak Que eles também cedem Para nós Né cara Então dessa vez Não foi possível Mas eu vou terminando Por aqui galera Esse vídeo de hoje Se você quer BO2 no canal Já vai deixando seu like E eu vou me expelindo por aqui Falou Até mais E Fui I'll take you on a ride If you can keep a secret E aí 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 E aí